Levante sua Bíblia por favor, levante a Bíblia, diga comigo assim, meu Deus, o Senhor fala, fale comigo, me faça entender essa palavra, usa a boca do teu servo e fale comigo o que eu preciso ouvir, que eu seja abençoado através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Hoje, antes de nós lermos, olha para mim por favor, nós vamos te ensinar uma coisa, se você prestar atenção a ouvir e praticar o que vai ser falado, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você entender e colocar em prática na sua vida, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Eu pratico isso. Você já deve ter ouvido que Deus é poderoso, Ele é poderoso. Você já deve ter ouvido que Deus é o Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível. Você já deve ter ouvido que Ele traz existência e o que não existe, isso é verdade. Você já ouviu que Deus pode tudo, não mentiram para você. Mas hoje eu quero falar sobre servir, Deus é servo. Entenda por favor, escute bem. Deus é o que? Servo. Se você entender a grandeza de servir, porque a Bíblia diz que Jesus foi servido pelos anjos. Deus serviu dando o Filho dEle por nós. Se os anjos serviram, se Deus serviu e serve a nós, por que nós não vamos servir? Eu quero que você aprenda isso, para que isso mude a sua vida. Olha o que diz a Bíblia aqui, em Marcos 10, 43. Diz assim, coloca na tela por favor, na tela inteira, versículo Marcos 10, 43. Mas entre vós não será assim. Antes qualquer que entre vós quiser ser o quê? Grande será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o quê? Servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de montes. Olha o que o Senhor Jesus disse. Quem quiser ser grande, seja servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Espírito de servo. Nós não vivemos em um mundo, onde a maioria tem espírito de servo. Nós vivemos em um mundo, onde as pessoas querem ser servidas. Aonde cada um pensa em si. Aonde as pessoas são egoístas. Aonde as pessoas olham para o próprio umbigo. Então não é difícil você se destacar. Se você apresenta um espírito de servo, de servir. Lembra que semana passada, eu falei para vocês que a empregada de Namã, ela estava servindo a ele, foi pega na guerra que teve e levada como escrava. E ela servia na cara de Namã, e ele ficou com lepra. Lembra que eu disse que a lepra dele não entrou nela, mas a fé dela entrou nele. Lembra disso? Ela não tinha um espírito ruim. Ela não ficou assim, ah está vendo? Fez isso comigo, por isso que está com lepra, tomara que morra. Ela não teve esse espírito. Porque quem é servo de Deus, serva de Deus, não quer o mal de ninguém. Ela foi e passou espírito para ele. Ele foi em Israel e foi curado no Rio Jordão, dando os sete mergulhos. Agora pense comigo, quando ele voltou para casa, eu acho que ele estava louco para ver quem? A empregada dele, a serva dele. Imagine, isso não está na Bíblia, mas eu estou pensando acerca disso. Imagine ele voltando, querendo dar um abraço nela, querendo dizer, eu fui curado, valeu. Você me ajudou. Eu imagino que ele deve ter honrado ela. Eu imagino que por ela ter servido com aquela qualidade, ela foi muito abençoada. Quando você serve a Deus e ao seu próximo, você passa por lutas. Mas de todas as lutas que você enfrenta, Deus te dá vitórias. Deus não esquece de quem é servo dele. Quando você serve a Deus, podem tentar te prejudicar. Tentaram prejudicar José, jogaram José lá no Egito. Mas foi exatamente onde Deus queria ele, para honrá-lo. Quem pensa em te fazer mal, acaba te promovendo. Quando você é servo de Deus, as pessoas podem torcer para acontecer o pior. Mas não acontece o pior com você, acontece o melhor. Porque Deus te abençoa. Lembra de Daniel? Sabe o que é que estavam fazendo com Daniel? Esperando ele morrer. Ih, vai morrer. Os leões vão comer Daniel, vão acabar. Acabou com Daniel. Já era Daniel. Daqui a pouco o rei vai lá na cova e fala, Daniel, servo do Deus vivo. E Daniel responde. E Daniel sai da cova. Tem gente, de repente, tramando, armando, querendo, desejando o seu mal. Dizendo assim, vai quebrar. Deus está dizendo, não vai não. Vai se dar mal, Deus está dizendo, não vai não. Vai falir, não vai não. Vai perder tudo, não vai não. Vai se dar mal, não vai não. Porque Deus conhece o final. Quem serve a ele, ele honra. Ele não esquece de quem serve. Sadraque, Mesaque, Abidinego, foi para a fornalha. É um fogo. Tem leões, tem prisões, tem fogo. Mas Deus não esquece de quem é servo. Eles não se curvaram aos deuses do rei, mas serviram a Deus. E Deus foi com eles na fornalha e tirou eles de lá. Deus não esquece de quem é servo. O problema é que as pessoas querem a honra, mas não querem servir. O servir vem antes da honra. Você não tem que ficar preocupado em ser honrado. Você tem que ficar preocupado em servir. Se você servir, Deus te honra. Jesus disse, aquele que me serve, o Pai honrará. Deus procura servos. Deus disse, assim ó, encontrei o meu servo Davi. Ele encontrou. Deus procura servos. Gente que queira obedecê-lo, que queira honrá-lo. Quando você tem palavra. Quando você honra a tua palavra. Quando a palavra que sai da sua boca é verdadeira. Então você está servindo a Deus. Fulano é de palavra. Esse aí é de palavra. Não tem mentira na boca dele não. Não tem mentira na boca dessa mulher não. Porque serve a Deus. Quando você serve a Deus e o seu próximo. Você sempre está perguntando. O que é que eu posso fazer para melhorar? Você melhora como marido. Porque você serve a sua mulher. Você honra a sua mulher. Mulher você pratica o que está escrito. Você honra seu marido. Seu marido se sente honrado pelo que você faz por ele. Pela força que você dá. Pelo jeito que você cuida. Então você honra seu marido. Claro que quem honra vai ser honrado. Jesus disse em Lucas 22, 27. Ele fez uma pergunta. Ele disse assim. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu porém entre vós sou como aquele que... Pense aí. A pessoa está num restaurante. Comendo. E tem um garçom ali. Quem é maior? Quem está sentado ou quem está servindo? Quem está sentado? Ele está sendo servido. Jesus disse. Eu sou o que está servindo. Eu sou o garçom. Eu sou o que serve. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Quando você entender a grandeza disso. Você não vai pensar em ganhar. Você vai pensar em dar. Você vai pensar em servir. Então você vai ser um patrão que vai ter prazer de servir seus funcionários. E eles vão ter prazer de ser seus funcionários. Se você é funcionário, seu patrão não quer te perder. Por que Labão não quis perder Jacó? Porque ele servia bem. Uma das maiores lutas para quem tem empresa e comércio é quem encontrar um bom funcionário. Quando você tem uma boa empregada, se ela ficar doente, se ela tirar férias, se ela não for um dia, ela faz falta. Porque ela serve bem servido. E ninguém quer perder quem serve bem. A pergunta é. Você tem servido a Deus? Ou você só pensa em si? Você se considera um servo de Deus? Uma serva de Deus? Dentro da sua casa você serve? Tem gente que pensa que servir é só dentro da igreja. Ah não, eu dou meu dízimo. Não, eu vou lá, dou oferta. Não, eu faço minha corrente. Mas lá fora você serve a Deus? Você pode servir a Deus na sua casa, no seu trabalho. Se você servir, Deus te honra. Se você servir com qualidade, Ele te abençoa. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas não servem. Você vive num mundo onde as pessoas têm um espírito ruim. Tem gente que trabalha num determinado lugar, só faz o que manda. E às vezes ainda vai reclamando. E às vezes quando fala, fulano faz isso. Não, eu não recebo para isso. Olha o espírito da pessoa. Olha o espírito. Tem gente aqui que trabalhava para os outros. Mas trabalhava, sabe o que? Servindo. Servindo com sorriso. Servindo com a carisma. Servindo com alegria. Servindo com prazer. E hoje montou o próprio negócio e está arrebentando. Porque aprendeu a servir. Deus quer ser servido. Deus quer ser servido. Ele disse em Jó 41, versículo 11. Ele faz uma pergunta também. Olha que versículo. Quem primeiro deu, quem primeiro me deu. Deixa eu ler aqui. Para que eu haja de quê? De retribuir-lhe. Pois o que está debaixo de todos os céus é de quem? Ele está dizendo o seguinte. Quem pode dizer que me deu primeiro? Ele te deu a vida. Ele te deu o ar para respirar. Lembra do homem que não reconhecia Deus. E na pandemia se voltou para Deus. Só porque faltou oxigênio. E ele foi comprar oxigênio. Estava caro. E não tinha em todos os lugares. E ele falou, peraí meu Deus. Eu tive oxigênio a vida inteira. Todos esses anos. E eu nunca te agradeci por isso. Eu vou me voltar para o Senhor. Ele reconheceu Deus no momento que faltou oxigênio. E ele reconheceu que Deus servia a ele a vida inteira. Ele te serviu primeiro. Porque ele fala, honra teu pai e a tua mãe. Porque os teus pais te serviram primeiro. Ficou sem dormir por causa de você. Te alimentou. Te deu banho. Então não é um favor não. É obrigação. Não é dia das mães e dos pais. Não. É todo dia. Honra teu pai. Honra tua mãe. A Bíblia ensina o princípio da honra. As pessoas querem ser honradas. As pessoas, na sua maioria, elas trabalham por dinheiro. Elas não trabalham para servir. Elas trabalham por dinheiro. Por isso que você não vê a pessoa realizada. Mas quando você pensa em servir, você serve quem está acima e serve quem está abaixo. Tem gente que conviver com ela é horrível. Porque ela é orgulhosa. Ele é orgulhoso. Aí fora está um... Pisando no outro. Aí fora você não vê o espírito de servo. Aí fora quando você quer servir, as pessoas ficam até preocupadas. Um, qual é o interesse? Qual é o interesse dessa pessoa? Todo mundo gosta de ser bem servido. Sirva. Sirva como pai, como mãe. Sirva como filho. Sirva como empregado. Sirva. Aprenda a servir. Você está trabalhando? Sirva como seu melhor. Quando você vai em um lugar que você é bem servido, dá vontade de quê? De voltar, te servir o bem. Está dando para você entender? As pessoas que Deus promete... Olha o que diz Malaquias 3,18. Coloca na tela. Coloca aí. Você deve conhecer esse versículo de Cor. Né? Olha o que diz. Então, voltareis e vereis o quê? A diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que vem na igreja e o que não vem. Né não? Entre quem? Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, quando Deus olha para o mundo, Ele vê quem é servo e quem não é. Quem é servo vai fazer a diferença. Sabe o que é que eu peço a Deus? Para que Ele me dê condições de sempre servir a Ele e o próximo com o melhor. Essa é a essência de Deus. Quando você vê Deus fazendo coisas grandes, uma pessoa fazendo a diferença, é porque ela serviu. Ela teve espírito de servo. Uma mulher deu testemunho, hoje meio dia, que ela disse assim ó, uma coisa mudou minha vida. Eu servia o meu marido, eu honrava meu marido acima de Deus. Mas eu troquei, eu botei Deus em primeiro, meu marido em segundo. Mudou minha vida. Deus fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Ela entendeu, Deus mostrou para ela. Já pensou se todo mundo sair daqui com o espírito de servo? Já pensou você perguntar para Deus, como é que eu posso te servir melhor? Será que não é isso que está faltando? Você valorizar mais as cores de Deus, você meditar mais, você orar mais, você depender mais. Você fazer o que agrada a Ele. Será que não é isso que está faltando? Para que você não fique sendo aquela pessoa que se mata de trabalhar, mas o resultado é desse tamanho? Talvez você não saiba quem é Deus. Por isso que tem dificuldade para honrar. Você sabe o que significa honra? Peso de importância. Quando você honra uma pessoa, é porque ela é importante para você. Tem um peso na sua vida. Deus tem um peso na minha vida. Eu honro esse Deus. E Ele me honra. Mas eu não honro porque Ele me honra. A honra é consequência. Você tem que entender que graça é um favor sem merecimento. O que Jesus fez na cruz é graça. Nós não merecíamos e Ele deu a vida por nós. Mas honra não é graça. Honra é o que você planta, que você colhe. É igual galardão, recompensa. É o que você faz e Deus vai recompensar na eternidade. Honra não tem nada a ver com graça. Honra é porque você serviu. E aquele que me serve, o Pai honrará. Está dando para você entender. Talvez você não entenda a grandeza de Deus. Você sabe quem é Deus? Se você lê Isaías 64, versículo 4. Você vai ver que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade nunca houve um Deus como Ele. Olha que versículo lindo. Olha só. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. O que é que Ele faz? Trabalha para quem nele espera. Ei, Deus trabalha. Lembra que nós lemos em Êxodo 3, 14, que Ele diz para Moisés o nome dEle. Eu sou o que sou. Eu sou o que te ajuda. Ninguém te entende, eu te entendo. Você está em um momento de fraqueza, eu sou sua força. Você está correndo perigo, eu te guardo. Você está sem direção, eu te direciono. Quer dizer, eu sou tudo o que você precisar. Por isso que eu sirvo a Ele. Porque Ele é tudo. Ele estava com o povo de Israel de dia e de noite. De noite, de dia numa coluna, porque fazia sol e Ele dá uma refrigerada. De noite, uma coluna de fogo. De dia era nuvem, de noite uma coluna de fogo. Na frente do povo. Quando você serve, Ele está com você de dia e de noite. E vou dizer mais. Ele está com você até quando você dorme. Você dorme, mas Ele não dorme. Leia Salmo 121, versículo 4, que você vai ver. Coloque esse versículo, por favor. Leia alto aí. Eis que não, nem dormirá o guarda de Israel. Ei, você está dormindo e Ele está te protegendo. Você está dormindo e Ele está te guardando, está te abençoando. Aos seus amados, Ele abençoa até enquanto dormem. Ele serve. Ele ia de dia e de noite, protegendo o povo. Isso quer dizer, que se você servir a Ele, ninguém para você. Bispo, e se vier contra mim, vem por um caminho, mas foge para o sete, porque Ele está na sua frente. Amém? Cai do teu lado, cai da tua direita, mas Ele te protege. Pode vir a praga que for, pode vir a peste que for, não entra na sua tenda, porque Ele te protege. Quando você entende a grandeza de servir, isso faz toda a diferença na sua vida. Agora imagine, você querendo servir a Ele e fala, meu pai me dá o teu Espírito. Você acha que Ele não vai dar para quem quer servir? Você acha que Ele vai dizer não para você? Você acha que Ele vai falhar com você? Você tem entendimento da grandeza desse Deus? Bispo, e se alguém armar pelas costas? Ele te protege por trás, Ele te protege pela frente, Ele te protege de tudo que é lado. Podem torcer, vai se dar mal, vai se dar mal. Você pode até passar por momentos difíceis, servindo a Ele, mas no final Ele honra. Lembra quando o povo passou no meio do mar vermelho? Imagine, imagine você passar no meio do mar. Meu Deus, segura isso aí, meu Deus. Misericórdia, Jesus. Segura isso aí. Tem momentos que você vê Ele segurando as coisas para você. O que é que sua mista falou? Ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, eu não temerei mão nenhum, porque tu estás comigo. Quando você serve, Ele está com você. Seja no vale, seja na dificuldade, seja na luta que for, Ele está com você. Eu quero que você saia daqui para servir a Deus, para servir o seu próximo. Eu quero que seu filho veja você mudar. Eu quero que seu marido, sua esposa veja você mudar. Eu quero que a Palavra de Deus entre em você e surta efeito. Eu quero que você saia daqui para fazer a diferença na sua vida. Agora aprenda a honrar. Honre o teu Deus. Veja o que você faz que desonra a Deus. E abra a mão e comece a honrá-lo. Vai honrando, vai honrando, vai honrando. Porque daqui a pouco a honra chega. E quando a honra chegar, não vai ser na força do braço. Você vai esperar uma coisa, vai vir maior. Você vai esperar uma coisa, meu Deus, o Senhor me abençoou. Meu Deus, como é que isso aconteceu? Foi Deus honrando você. Não finja que Deus está te honrando. Não finja. Não pense que Deus vai te honrar só porque você vem na igreja. Depois você lê um dos versículos mais duros da Bíblia. Que Deus falou para Eli. 1 Samuel 2,30. Que ele tinha prometido ser com a família de Eli. E ele falou, longe de mim tal coisa. Estou fora, longe de mim. Você já deve ter falado, eu quero fulano longe. Longe de mim. Você não honra. Os que honram, eu honrarei. Os que me desprezam, não merecem. A pergunta é o seguinte. Você está merecendo? Você está honrando? Ou você não está honrando a Deus? Porque de repente você vem aqui, bispo, ora por mim. Faz oração aí, bispo, bispo. Me ajuda, bispo. E eu oro e Deus fala assim. Não, 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 não. Não me honra. Você sabe que você não me honra. Lá fora você faz coisa errada. Lá fora você não me obedece. Lá fora você não me serve. Você pensa que vida comigo é só dia de segunda-feira dentro da igreja. E lá fora? Nós vamos clamar agora. Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos invocar esse Deus poderoso agora. Que abre mar, que muda a situação, que honra. E se você diz assim, bispo, eu não tenho honrado Deus ainda, como Ele merece. Você vai mudar a parte de hoje. E se você é um servo, uma serva de Deus, que está num momento difícil, olha bem para mim. Você pode não estar entendendo nada. Pode não estar fazendo lógica a sua situação. Continue confiando em Deus. E servindo a Ele, que Ele vai te honrar. Continue honrando a Ele, que Ele não falha com quem honra Ele. Você pode não estar vendo nenhum sinal. Lembra que o profeta Elias não viu nenhum sinal. E ele orava, e não tinha nenhum sinal. E ele orava, e não via nenhum sinal. E ele orava, não via um sinal. Daqui a pouco vem uma mãozinha. E ele falou assim, pode avisar a cabe, que vai vir uma chuva grande. Mesmo que você não esteja vendo sinal nenhum. Pode esperar que vai vir chuva de benção para você. Fique em pé e diga, vai vir chuva de benção para mim. Pode não estar fazendo lógica. Pode não estar fazendo sentido. Mas continue honrando. Porque Deus vai te honrar. Você que é servo de Deus, serva de Deus. Mas está no sufoco, no desespero. Precisando de uma resposta urgente. Sabe, numa situação que só Deus por você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui diante do altar cantando. Meu servo não temas. Meu servo não temas. Não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil. Sei que é difícil. Mas confia. Mas confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Então, Tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Coloque as mãos na altura do coração e cante. Meu servo não temas. Meu servo não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Não temas, pois eu te escolhi. Feche os olhos. Sei que é difícil. Sei que é difícil. Mas confia. Mas confia em mim. 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 E então, Tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. E então, Tu verás o meu poder. Oh, Deus. Que eu sirvo. E quero servir cada dia mais. Oh, Deus que me serve com o melhor. Por quem eu iria te trocar? A quem eu posso te comparar? Se eu te clamar uma da manhã, o Senhor me atende. Se eu te clamar três da manhã, o Senhor me atende. Se eu te clamar meia noite, de dia, de tarde, o Senhor atende. O Senhor é servo. Senhor Jesus, quando o Senhor esteve aqui, o Senhor lavou os pés dos discípulos. O servo mais simples é que lavava. Porque os pés eram a parte do corpo mais suja. Não tinha sapato, não tinha tênis, não tinha asfalto. Mas o Senhor lavou os pés dos discípulos. O Senhor é servo. O Senhor se esvaziou de si mesmo para servir. E serviu até a morte. E morte de cruz. O Senhor serviu o Pai em tudo. Por isso que o Pai o honrou, o exaltou. E te deu o nome acima de todos os nomes. Por isso que o teu nome, meu Senhor, tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso que os demônios caem de joelho. Por isso que a doença sai. Porque o Senhor serviu. Minha amiga, meu amigo. Ele é tudo. Você está doente, Ele é o Deus que te sara. Você está fraco, Ele é o Deus que te dá força. Você está em apuros, Ele é o Deus que te socorre. Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha. Ele vai trabalhar na sua causa. Ele vai trabalhar na sua empresa, nos seus negócios. Ele vai trabalhar. Ele livrou José. Ele livrou Daniel. Ele livrou Sadraque, Mesaque, Abidnego. Tinha gente torcendo para dar errado, mas deu certo. De repente tem gente torcendo para você quebrar, para você perder tudo. Para você falir, para você ir para a sarjeta. Mas Deus não vai deixar não. Levante tuas mãos agora. E diga para Ele, meu Pai me ajude. E diga para Ele, meu Deus me socorre. E diga para Ele o quanto você precisa dEle. Minha amiga, meu amigo. Fale com todo poderoso. Fale com esse Deus vivo. Fale com esse Deus vivo. Com esse Deus grande. Com esse Deus que nunca desamparou os seus servos. Fala para Ele. Eu quero te servir com qualidade. Eu quero servir a ti, meu próximo. Mas me tira dessa cova, dessa fornalha, dessa prisão, dessa vida sofrida. Meu Deus, o Senhor não esquece daqueles que te servem. O Senhor não é um Deus, meu Pai, que deixa o servo abandonado. Não, meu Pai. Pelo contrário. O Senhor é aquele que entra junto na cova. O Senhor é aquele que entra junto na fornalha. O Senhor é aquele que vai adiante. Que abre o mar vermelho. Diante daqueles que te servem. Então agora, meu Pai. Nós clamamos a ti. Oh poderoso de Israel. E vem, meu Pai. Venha ao socorro. Venha ao encontro, meu Deus. Desse povo que tem te servido. Esta pessoa que tem te honrado. Esta pessoa que tem colocado a tua palavra, meu Pai. Acima dos problemas dela. Acima da situação. Ela tem se agarrado a tua palavra. Ela tem muitas vezes ignorado a situação que vive. Porque ela crê que o Senhor não vai abandoná-la. Que o Senhor não vai deixá-la na mão. Então agora, meu Pai. Entra com providência. Entra com teu socorro. Assim como o Senhor fez com Daniel. Assim como o Senhor fez com Davi. E com todos aqueles que te serviram. Faça hoje, meu Pai. Faz agora. Na vida dessa pessoa. Levanta esse que chegou aqui caído. Levanta essa que chegou aqui hoje prostrada. Desanimada. Esta pessoa, meu Deus. Que aos olhos humanos. Ela não vê uma saída. Ela não vê uma luz no fim do túnel. Mas ela crê. Ela confia. Ela sabe que o Senhor não falha. E é por isso que ela não desiste. É por isso que ela está aqui. Nessa hora. Nesse momento, meu Deus. Um dia frio de chuva. Mas nada parou ela, meu Deus. Então honra. Vem recompensar. Vem responder. Esse clamor. Essa fé, meu Pai. Que faz essa pessoa insistir. Que faz essa pessoa lutar. Coloque as mãos na altura do teu coração. Não diga nada agora. Não diga nada, por favor. As pessoas lá fora, meu Pai. Nas lutas, nas adversidades. Se refugiam nas drogas, nos remédios. Mas nós buscamos forças em ti. Talvez ela até chore, desabafe. É porque ela não faz isso na frente de funcionários, de vizinhos, de amigos, de familiares, de filhos. Mas diante do Senhor, ela se renova. Ela põe tudo para fora. Os aborrecimentos, as tristezas, as ansiedades, as preocupações. A quem está como Elias, sem ver um sinal, ou tem orado tanto e nenhum sinal. De repente, veio uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. E ele disse, lá vem chuva. Que ela creia que vai chover bênçãos na vida dela. Que ela creia que o Senhor escolheu ela para coisas grandes. O Senhor viu Davi servindo aquelas ovelhas. Colocando a vida em risco. Enfrentando o urso, o leão. E o Senhor pensou, imagine ele me servindo. E o Senhor disse, eu escolhi meu servo Davi. E com ele, ungi com o santo óleo. E o meu braço foi com ele. Que o teu braço seja com essa mulher, com esse homem. Ainda que tudo não esteja fazendo sentido, lógica. Ainda que ela não esteja entendendo nada. Que ela não te troque, que ela não perca a fé em ti. Porque tu és um Deus que honra. Pode todo mundo estar pensando no pior. Deviam pensar, coitado de José, está morto. Não, ele não estava morto, não, ele estava vivo. Pensaram, dessa Daniel não escapa, ele escapou. Dessa você vai escapar. Desses problemas você vai escapar. Porque você tem um Deus. Que trabalha por você, que não dorme. Que não tira o olho da sua vida. Que não vai com você até o meio do caminho, não. Ele diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoe teu povo. Abençoe essa criatura. Que cada um pese. Será que você não podia honrar mais seu marido? Ouvir mais, respeitar mais, ter mais paciência. Será que você não poderia honrar mais sua esposa? Dar mais atenção? Ouvi-la mais? Será que você não pode honrar mais a Deus com o seu caráter? Largando mentira, coisas desonestas, vícios. Pornografias, pecado, prostituição, vida errada. Será que você não pode honrar mais a Deus? Orando mais, meditando mais, confiando mais. Entregando mais a sua ansiedade na mão dEle. Que Deus comece a te honrar. Que você não tenha medo de nada. Nada. Porque onde o servo de Deus está, ele está também. Eu quero que você cante com toda a sua fé. Se o mar se agitar. Se o mar se agitar. E tudo escurecer. E tudo escurecer. E parecer que eu não vou sobreviver. E parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração. Se o meu coração. Sentir que é o fim. Sentir que é o fim. Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram. Circunstâncias não alteram. As promessas do Senhor. As promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar. Céus e terras vão passar. Mas o meu Deus não falhará. Se o meu Deus não falhará. Se o poder brilhará. Se o poder brilhará. Se o poder brilhará. E sempre cuidará de mim. Cuidará. De mim. De mim. Levante as mãos e cante. Nada temerei. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Eu sei que não estou sozinho. O todo poderoso é meu amigo. O todo poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Faz milagre acontecer. Posso crer. Posso crer. E confiar em Deus. Confiar em Deus. Solte a voz e cante. Nada temerei. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Eu sei que não estou sozinho. O todo poderoso é meu amigo. O todo poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Faz milagre acontecer. Posso crer. Posso crer. E confiar em Deus. Confiar em Deus. Diga comigo, meu Pai. Quando algo não der certo. Como eu planejei. Eu vou crer. Que o Senhor tem algo melhor. Eu vou te servir. Te obedecer. Te honrar. O Senhor vai ter um peso de importância na minha vida. Maior do que tudo. Maior do que todos. E isso vai se estender para a minha família. Para quem negocia comigo. Convive comigo. Eu vou honrá-los. Eu vou servi-los. Mas eu sei que no final. Vai dar tudo certo. Diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. Amém.